Aí turma, boa tarde, boa tarde, o Sabex Hermine, agora são 3 horas da tarde, terça-feira, dia 15, eu acho que é isso Um calor federal lá fora, aqui tá gostosinho E acabei de fazer uma entrega aqui em Araranguá, sul do estado Aqui pertinho aqui do GBN, aqui da sede, onde ontem eu gravei aqueles videozinhos Eu vim aqui toda semana, que é bem pertinho de Tubarão, coisa de 60 km ao sul Agora eu vou voltar urgente pra Tubarão, tem uma entrega me esperando pra fazer em Maguna Lá na praia, tá certo? Diazão tá bem bom hoje, graças a Deus, ontem foi bem parado E agora nós vamos com tudo aí pra fazer o restinho do dia melhor Janeiro tá bom, cara, não posso reclamar não Achei que ia ser pior, em comparação aos outros anos, melhorou bastante Fevereiro também é parado, vamos ver, vamos medir a febre, né? Mas pelo menos o que eu já faturei já paga as contas, né? De venda eu não vou ficar, pode não sobrar, mas de venda eu não fico Já é uma grande coisa nesse ramo, né? Primeira meta de quem tá começando a trabalhar com entregas, acho que de tudo, né, cara? É a empresa, ela tem que se pagar Ela se pagou, beleza? Claro que tu tem as tuas contas particulares, família, filho, tudo demais Mas o primeiro passo é ela se pagar É tu não ter que tirar de uma reserva tua, de uma economia e ficar devendo, né? Então só tá se pagando Então, as contas do mês que vem, o que eu fiz nessa primeira quinzinha já pagou Agora é só o ouro Tomara que a pegada continue, tá bom? Vou dirigir aqui, vou prestar atenção na estrada Pra não fazer nenhuma cargada, né? Eu ainda nem botei o cinto, cara É a presta tão grande que eu nem coloquei o cinto Já vou colocar também, tá certo? Um abração pra vocês aí, uma boa tarde Um ótimo resto de semana e tudo bom!